a van vai sair daqui do shopping salvador daqui a pouco sexta sábado e domingo a press trip lá em baçaí você já conhece em baçaí não também comigo primeira noite da press trip aqui em baçaí estou aqui na merenderia olha que legal esse ambiente tem vários petiscos vários lanches brasileiros típicos aqui do nordeste delícia o espaço que legal e hoje também a abertura do sassi que a semana de arte e cultura de imbaçaí ea gente daqui vai pro jirimum curtir um pouquinho né porque a noite é uma criança galera vamos com a gente bom dia bom dia galera olha que lugar legal pousar da terra doce espero que vocês adoram como eu tô é bom mostrar pra vocês agora um pouquinho da pousada terra doce que é onde eu tô hospedado aqui em baçaí aqui atrás já podem ver a piscina maravilhosa agora vou mostrar pra vocês o quarto tá um sol assim vocês não tem noção a gente tem essa varandinha aqui você pode colocar a rede ó esse eu gosto e é aqui é o quarto tem um sofá cama a cama varanda fica ali a gente vai fazer um vila tour com a carcará ecoturismo a galera aqui já tá nem energia todo mundo bagunçando ae galera se liga e olha só pra você rapaz cadê você daniel tô aqui com essa galera massa debinho ó debinho ó o céu vem aqui a dano por que chama em baçaí então em baçaí vem do tupi né da tribo tupirambá na tradução caminho das águas o caminho do rio e agora a gente tá aqui a gente está na parte principal na vila que a gente está indo pra canoa fazer passeio de canoa cara porque agora só tá brilhando meu moto lá em cima para variar energia tá bombando vai ser massa é chegamos aqui na jangada galera a gente está aqui no rio em baçaí e olha que bacana o rio tá aqui ali atrás tem um encontro e do outro lado tem uma em baçaí um sucesso um paraíso agora eu tô aqui nesse complexo de barracas todas as barracas que ficavam na praia a prefeitura botou aqui junto criou essa estrutura que ficou bem melhor e hoje a gente vai sentar aqui tomar uma cervejinha comer um peixinho ooooh Tô aqui de barriga cheia, feliz da vida Agora eu vou andando, eu vim de barquinho, vim de canoa E agora eu vou caminhar, dá uma olhadinha É tipo 5 minutinhos pra chegar no mesmo lugar de onde o barquinho sai E é bem tranquilo Ai galera, acabou a parte da praia Agora a gente vai caçar uma cachoeira É do outro lado da pista, então a gente vai pegar o algodão e descobrir Chegamos aqui na cachoeira da dona Zilda O poço tá raso porque tá sem água nessa época, é muito quente Tem como não amar a Bahia? Agora a gente veio conhecer aqui o espaço Tangará Mirim Que tá um dos maiores espaços de eventos aqui da Mata de São João Aê, valeu Devinho Valeu É nóis Obrigada Acabei de descobrir que esse restaurante que a especialidade é comida italiana Funciona de quarta a domingo e é aberto ao público galera Cara, o dia foi massa Aí pra encerrar eu tô caminhando aqui pra praia Eu tô caminhando aqui pra praia Rapaz, finalmente eu conheci a famosa espetaria da Moni Bom dia Hoje é o terceiro e último dia É domingo E tá acabando Mas eu já aproveitei a piscina Agora eu vou tomar café E vou me despedindo de embaçaí Foi ótimo, obrigada a todos os parceiros Essa pré-stribo foi uma delícia Obrigada pelo convite Espero que vocês gostem do vídeo E até a próxima Se inscrevam, curtam Dá aquele like Espalha, convida um amigo que eu adoro Beijo! Isso aqui é vida, gente A Bahia é demais Vem pra Embaçaí, vem! Tchau, 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 tchau Obrigado.